Oi Mariana, foi na Cooper, quer ajuda? Eu fui na Cooper retirar o meu retorno das sobras. Retorno das sobras? Sim, todo ano a Cooper divide os seus resultados. E como eu sou cooperada, recebo um bônus proporcional às compras que eu fiz para trocar por produtos. Que legal! E agora ficou melhor ainda, porque quem compra à vista tem mais retorno. Compre à vista e tenha mais retorno em 2013. Retorno das sobras, mais um benefício que retorna para você. Tchau, tchau.